Música Bom galera, vamos começar aqui por esse Monster Jam Aqueles carros que faz apresentação Que pula, que rampa, muito louco Um caminhãozão, 398 dólares Tem o do lado aqui, que é um que você vai sentadinho E manobra, é tipo um rolemã, só que ele é mais rápido 249 Olha esse aqui, da Frozen É um trenó, sei lá o que é isso 99 dólares Aí pra molecada mais rústica tem esse trator Olha que maneiro Um tratorzinho mesmo 149 dólares Olha que louco Bem maneiro, hein E esse é pra molecada Playboy BMW, olha só 149, barato hein 149, olha que bonitinha, rapaz Mas é pra uma pessoa Só sentar, sabe Tem a diferenciação de preço pros que são Que é uma ou duas pessoas Olha a da Mini, que bonitinha também Vem pra uma pessoa só 149 Olha aqui dos carros Relâmpago McQueen 79 dólares, galera Muito barato, hein Muito barato mesmo Olha, esse aqui já é pra duas crianças Tá vendo, é 199 Pra duas crianças É um jipão, bem massa Ó galera, esse aqui ó Tem a caçamba flexível Ajuste pro banco Ó que maneiro Bem legal pra duas crianças 399 Esse é um pouquinho mais caro Mas é massa, hein Ó, tem essas motinhas elétricas aqui ó 249 Isso aqui o pessoal anda no condomínio Que eu moro com isso aí Você acredita? Bom, olha esse aqui ó Das princesas É 398 Tem ele montado aqui ó As meninas vão adorar isso aqui, né Olha, ali em cima tem uma Dodge Ram também É 349 Pra duas crianças Ela é bem grande E tem outro jipinho do lado aqui ó 300 e... É 298 Esse jipinho Pra duas crianças também Sempre quando é pra duas crianças É um pouquinho mais caro Bem legal também, né Ó, e aqui tem um buguinho Que é 998 É um buguinho mesmo Deve ser a gasolina, tá vendo? Bem grande A caixa dele é enorme E ó, tem aqui um carrinho de sorvete Aqui ó, que maneiro 70 dólares Ele tem o suportinho pro sorvete E dá só pra andar nele Ó, aquele que eu falei que É tipo um rolemã, tá vendo? Mas ele gira 360 É bem legal É esse aqui ó Que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Aqui tem um preço geral de tudo Aqui tem todos os modelos Que eles têm disponíveis Ó Então tem toda essa galera aqui Disponível de carros Muito show Tem pra menino Tem pra menina Né Então aí a faixa de preço Que eu vou mostrar um pouco, ó Tem o Fusquinha aqui Pra menina Esse aqui é um carrinho Da Mini Imita um Smart Um Mini Acho que é um Mini Aqui da Hello Kitty 299 Ó essa daqui ó Uma BMW X5 Abre até a porta aqui Eu acho Bonitinho Muito show Isso aqui é um Maserati Um Maserati Tá 199 É Maserati Que legal É o retrovisor aqui Aqui um Porsche GT3 O Porsche Uma BMW Ó O Porsche é 399 Essa BMW aqui ó Muito louca 199,90 Muito bonita, né? Um Audi R8 GT Spider Ó Que estilo 359 É um Mustang É 359 O Audi É o Audi Não tá com preço aqui não Ó Tem esses bugão aqui Aqui o Audi 199 O Mustang Tava 359 É esse Mustang aqui ó Aqui ó Aqui é um tamanho Tá vendo? Esses são menorzinhos É pra uma criança Esse daqui já é um pouco maior Pra duas crianças Tá vendo? Esses são os maiores Tá vendo? Ó 399 399 429 E 399 Ó Silverado Caminhão do bombeiro Jeep Dois tipos de Jeep E esse aqui é um que anda Em pé Vamos ver se tem mais um pouco por aqui Tem uns aqui no chão Ó Ah não Aí já é um Mustanginho também Né? Igual a gente viu Ah, ele tá na promoção Ah, ele tá na promoção Tá por 99,90 Esse cor de rosa aqui ó E aqui no chão E aqui no chão E aqui esse também tá na promoção Por 119 Não, é 280 Você tá economizando Você tá economizando 119 nele Tem som e tudo Aqui ó a caixinha de som É muito fera Doido Ó esse carrinho do Batman aqui Do Homem-Aranha Aqui do Batman Deve ser 250 dólares Tem essa motinha aqui ó BMW 179 Que é essa aqui ó Que louco Caminhão Tá sem preço o caminhão Esse carro aqui 399 299 Tem até porta Muito louco